Fala Lumanos e Monstruos, aqui quem fala é o Azriel, Minecraft sim, hoje nós vamos ter vídeo de Minecraft, e bem, daqui pra frente eu vou fazer jogos que eu tenho no meu PS4, 4 vídeos de jogos como One Piece, Burning Blood, Minecraft, Crash de Corrida, Remake e outros, então eu comecei nessa vila, eu botei uma seed aqui que falava que era boa, eu não tentei procurar uma seed tão apelando, eu peguei uma aqui que tem uma vidinha boa, vidinha boa, se sabe que vidinha boa já é perfeito, então, seed com uma vila boa, pode se preocupar, não precisa se preocupar, pode se preocupar, eu não vou usar criativo nenhuma droga assim, E eu só vou na raça, e comecei de boa, então tá, falaram que essa seed aqui tem uma vidinha, Então, eu já vou procurando madeira, depois que eu pegar isso, deixa seu apoio aí, se você gosta da série, se você vai gostar e tal, pode deixar o seu apoio, que é muito bom pra mim, eu amo, Vou ajudar o Deon aqui a plantar, ele plantou mais aqui, o filho da mãe, opa, um zumbi aqui correndo, ai, ai, parece que ele fala, ai, diz que tem um barulho de caverna, normal, ó, se eu não achar madeira, eu vou ficar pistola, árvore, Quebra aqui, quebra aqui, e um pé de caqui, quebrando, quebrando a madeira, E já pode ir falando, qual que vocês vão querer, é, um vídeo de One Piece, Burning Blood, ou Minecraft, pro próximo vídeo, Eu não acho que o próximo vídeo vai ser de Brawl Stars, de outro jogo, assim, alguma coisa a ver com Brawl Stars, porque eu quero fazer de Minecraft aqui, Eu vou aqui, então, vou fazer uma craftinha em tábua, craft a tábua, eu vou deixar assim pra ver e tal, eu lembro que eu tinha um mundo muito legal, De Minecraft, né, óbvio, Era um mundo que, tipo, eu nasci com uma ravina, velho, uma ravina e uma vila, me diz se tem algo mais surto do que isso, cara, eu não tenho, não, eu tirei a sorte grande nesse mundo, E aqui, vai ser aqui minha casa, dane-se, ó, Eu vou fazer, então, é, como que é? Eu já vou fazer aqui uma, machado, picareta, espada, O trigo aqui, vai ser aqui minha casa, cara, Ué, cadê minha espada? Achei Opa, opa, fala aí Eu digo Uma big de uma vida, eu diria O nome dele tem que ser Sincero no nascimento Pegando madeira Só uma ovelha Eu poderia roubar Uma cama Mas eu prefiro Carafitar Uma cama sozinha Com lã Branca Eu tenho batata Pra muita coisa Batata pra ficar uns Três dias vivo só Sentado de batata Vou construir aqui perto da minha casa Vou botar isso aqui Tomara que Já é uma árvore Grandona Pra poder Sentar bastante O que serve Ai, ai, ai A galinha Com cor Nossa, eu fui quebrar aquele Eu cancelei Quebrei o outro Oxi Quebrar bastante aqui Vamos fazer as contas Aí Você que tá vendo o vídeo Faz as contas aí Quantas madeiras vão dar Exatamente Porque eu tô aqui Quebrando muito o tronco Já vai adivinhando aí Fazendo uma conta de matemática Eu não vou fazer nada não É férias Férias é Eu tô Quero ficar longe De qualquer coisa Que tem a ver com escola Aqui Cadê? Tá aí Opa Massa Beleza E Vou fazer aqui Nossa Dois packs Não Um pack e vinte Dois packs é muito Tá louco Imagina 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 Aham Que eu tô no mim na rola Vou botar aqui Essas coisas Eu vou fazer uma Casa um pouquinho Maior Fazer uma casa Bem grandona Machata Como Tentando sobreviver Ali Tanto que eu quebi Eu ainda preciso de Uma lã Eu provavelmente vou Olha Não tem ovelha aqui não Tem nada Eu provavelmente Não vou achar Uma ovelha Ainda não tá De noite De noite E aí Bro Opa Aproveitar aqui Já dá uma Deitada Opa Levanta Amor Que isso Escutou um barulho Olha Fluffy Olha tá Fluffy velho Um barulho Do nada Tá Fiz que ele ficou Parecendo com isso Tá Muito obrigado Vai ser uma casa grande Vou botar bastante bloco Achar outra casinha Ali tem Madeira Põe Bling 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 Estou quebrando aqui Fica alguma madeira ali Eu acho que não Eita Nasceu bem na minha frente Chola mais Vou botar mais madeira Bicho Quebrou Tropo onde? Na minha mão aqui Não Tudo certo aqui James Opa 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 Ótimo Eita Pé Nossa Agora pra sair Vai ser difícil Bora Eu vi um cara Que ficou preso Um treco Tipo Cheio de netherrack E o cara não conseguiu sair Acabou tudo Tadinho Cara Tadinho Tadinho Fiquei com dó Na moral Aí é triste Eita Tudo certo aqui É Tô com bastante Opa Tá tudo do lado Menos esse daqui Rebelde do caramba Caramba Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo nos conformes E pronto Eu vou ficar aqui Numa posição bonita Peraí E bem Esse foi o vídeo Mandi monstros Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado A primeira parte Da nossa aventura Do Minecraft E bem Se gostou Deixe seu like Compartilha E tchau 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 Tchau